Uau! Mutantes, 50 anos de caminhante noturno! Desce a vinheta aí, Brad! Os Mutantes! Uau! Essa capa histórica é no palco do 4º Festival da Canção FIC, que era realizado na Rede Globo. Essa é a era dos festivais, que começou em 64 na Record e a Globo encampou em 67. Tivemos festivais durante uma década. Esse LP aqui, maravilhoso, Caminhante Noturno, é um dos 100 melhores discos de rock'n'roll no planeta. Morra de inveja, Kurt Cobain, com seu Nevermind. Esse disco aqui, por incrível que te pareça, já que estamos aqui falando de outras histórias, é um LP espetacular. Letras memoráveis, canções incríveis. Tem uma aqui que me agrada muito, chamada Fuga Número 2, que a Rita Lee diz uns versos assim. Dois olhos de mercúrio iluminam meus passos a me espionar. Minha roupa atravessa e me leva pela mão. Do chão. Do chão. Uau! Tu já saiu por aí com a tua roupa te levando e você sendo puxado por ela, bro? Ela deveria estar se divertindo horrores. Tem uma canção chamada Dia 36, que o Arnaldo Batista toca um contrabaixo absolutamente derretido e gosmento e pesado. É lindíssimo. Uma outra coisa magnífica nesse disco, que eu gosto muito, é um forrozinho rock do Tom Zé, chamado 2001, que fala assim, Astronauta libertado, minha vida me ultrapassa em qualquer rota que eu faça. Dei um grito no escuro, sou parceiro do futuro, na reluz entre galaxa. Bonitinho, né? Depois vem o rock infernal por trás, é lindo pra caramba. A grande música aqui é Caminhante Noturno, que foi a canção que eles defenderam no Festival da Globo. Essa foto que vocês estão vendo aqui, se vocês puderem prestar atenção, a Rita Lee tá bonitinha, num vestido de noiva, né? Mas a primeira vez que elas apresentaram a canção, na hora da seleção dos classificados, Os mutantes pregaram uma peça na censura do festival. A Rita Lee entrou, junto com os rapazes, ela vestida de noiva, com um tênis ao estar, botinha, vermelho, e com uma barriga grávida de oito meses. E a música Caminhante Noturno foi ao ar, assim, para desespero dos censores. Curiosamente, a banda se classificou para a segunda fase do Festival Eliminatória, e aí eles tiveram que voltar a executar Caminhante Noturno no palco da Rede Globo. E aí, a foto é essa aqui. Você pode reparar que a Rita Lee não está de barriga. Uau! Como a moral e os bons costumes eram naquela época. E, se você ouvir a música Caminhante Noturno, ela termina numa evolução, numa evolução, num crescendo de sons, e o Arnaldo gritando perigo, perigo, e a plateia carioca tratando os paulistas como era de costume, gritando a palavra de ordem de 1969, que era o seguinte. Bicha! 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 Tudo era bicha. Tudo. Para quem está pegando o bonde agora, bicha era uma maneira agressiva e deselegante que a sociedade brasileira usava para se dirigir às pessoas que eram homossexuais. Era muito raro de você ver aquela época, 50 anos atrás. E, quando viam, essa era a principal discriminação. É muito curioso porque isso fazia as pessoas perderem até a noção. Eu estudava num colégio de padre que tinha uma brincadeira que dizia assim, E o Jôzinho, como é que é? Ele é homem? Não. Ele é mulher? Não. O que ele é? Dependendo de quem estivesse na porta, se, por exemplo, não tivesse o padre na porta, o que ele é? Bicha! Bitor da sala! Bicha! Rapaz, nem era, mas era só uma sacanagem com ele. Mas se o padre estivesse na porta da sala, na hora do que ele é, o pessoal já emendava sem ensaiar. Ele é um índio camarada, amigo da rapaziada. Ou seja, até pra sacanear o pessoal tinha linha. Era inacreditável. Felizmente, hoje, essa fase já está ultrapassada. Embora cariocas e paulistas continuem bicudinhos um com o outro. Eu acho tão bonitinho. Mutante 69, Caminhante Noturno. Não deixe de ouvir. Você vai gostar. A gente se vê. E aí E aí E aí E aí E aí E aí